Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é... Mostrando o enxabal da minha bebê Riborne! Mais antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E veja os nossos outros vídeos que a gente já fez. E vamos lá! Aqui é a minha bebê Riborne. Ela chegou hoje na hora do almoço. Tava super ansiosa pra ela chegar. O nome dela é Isabelle. Aqui ela veio com essa roupinha. Eu já troquei, claro, umas 10 vezes. Mas eu coloquei aqui pra vocês como ela veio. Daí eu coloquei o tênis. Ele é de cadarço branco. Tem essa meinha rosa. E daí ela vem com essa chupetinha magnética. E vem com esse casaquinho aqui. Gente, é muito fofo! Tem esse bolsinho aqui. Que eu tava no pula-pula com ela. Deixei a chupetinha dela assim. Ficou muito fofo! No final eu vou mostrar a certidão de nascimento. Eu escrevi hoje. Tá ao contrário aqui. Porque vocês vão ver só no final do vídeo. Aqui vem com essa calça. Cheia de bolinhas. E ela... Eu dei aqui um bolizinho de girafinha. Tem uma girafinha igual. Que eu já vou mostrar ela pra vocês. Aqui! Não é igual, gente? Isso daqui é o bichinho dela. Aqui, ó, gente. Ela é de pano. Essas partes aqui. Aqui. Assim, ó. Até assim, mais ou menos. E até aqui. Ela já veio com uma fraldinha. Cadê? Aqui, ó. Ela veio com essa fraldinha. E daí eu tirei pra guardar, né? Que foi a primeira fraldinha dela. Mas eu já separei algumas. E tem mais sobrando. E ela veio também com essa toquinha separada. Que o casaco dela vem com a toquinha. Não sei se vocês viram. Aqui. E daí tem uma toquinha separada. Muito fofo. Combina com a girafinha. Eu separei um monte de body pra ela. Sendo que eu amei esse. A maioria deles era meu. Aqui. Esse daqui era do Nicolas. Que agora o Nicolas é um papai, gente. Esse daqui que também era meu. Foi a primeira troca dela. Foi com essa daqui. E esse daqui era do Nicolas. Aqui eu peguei um potinho. Pra colocar todas as pezinhas de cabelo dela. Aqui é um pente. Que eu molho num produtinho. Que eu pego o condicionador. Coloco um... Pego um potinho assim de remédio. Bem pequenininho assim. E eu coloco dois potinhos desse de condicionador. E cinco de água. Misturo. E daí eu enfio o pente e penteio ela. E daí fica mais lisinho. E é mais fácil de pentear. Ah, esse daqui foi as presilhinhas que ela veio. E esse daqui tava preso nela. Aqui eu tenho... Ela tem... Três paninhos de boca. Que na verdade era das minhas caixas de óculos. E daí eu tirei e coloquei pra ela. E eu deixo três bolsinhas pra ela quando a gente for passear. Essa daqui. Que era de uma caixinha de óculos. Aqui uma outra bolsinha. E aqui uma sacolinha. Da... Marie. Ela também tem essa mamadeira aqui. Aqui tem as MLs. Aqui é rosinha. E daí aqui tem o biquinho. Se... Dá pra gente colocar até leite falso, assim. Água com corante branco. Que não sai porque aqui é fechado. Que tem esses enfeitinhos aqui. Ah. E tem esses enfeitinhos aqui. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês não deixaram um like. Se inscreveram no canal. No começo do vídeo. Façam isso agora. E é... E não se esqueçam. De... Ver os outros vídeos que a gente já fez. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Mas... Eu não esqueci. Aqui. Certidão de nascimento. Nome do bebê. Isabelle Jeremias Corrêa. A data de nascimento. Hoje é 14 de 4 de 2020. Aqui o sexo do bebê feminino. O peso. Ele tem 1 quilo, gente. 1 quilo. E aqui a altura. Ela tem 400... 400. 47 centímetros. E daí aqui cidade. Florianópolis. Ficou meio torto. Doi. Estado. Santa Catarina. E nome da mãe. Isadora. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Esse é o segundo look dela. Eu amo muito esse look. Que é o look dela de frio. que eu coloquei esse casaco. Que eu coloquei esse casaco. Primeiro eu coloquei aquele body de girafa que eu já mostrei pra vocês. E eu coloquei esse casaco por cima. A toquinha do casaco. E essa calça. E a meinha dela. As vezes nesse look eu coloco o tênis. Mas agora eu vou colocar só a meinha dela. Vamos pro próximo look. Mas as vezes só. Eu não uso com essa toca aqui do casaco. Eu uso assim. Vou mostrar pra vocês. Eu uso assim. Com essa toquinha separada. O cachecol. A toca do casaco fica aqui atrás. Protegendo os cabelos de trás. E ela fica com essa toquinha separada. É o meu look de frio. E é assim que ela fica no inverno. Eu vou colocar mais alguns looks. Mas eu acho que esses looks que eu vou colocar. Eram as minhas roupinhas. As minhas coisinhas. Depois eu vou ensinar um truque pra vocês. Como arrumar o cabelo dessa bebê ribore. No final. Desses looks lindos dela. Vamos pro próximo. O próximo look dela. É esse daqui. Esse body era meu. Fica um pouco grande nela. Aqui ó. Dá pra perceber. Fica um pouco grande. E daí esse daqui é mais de ficar em casa. Aqui. E eu tava pensando. Em colocar. Isso daqui. Como pijaminha. Quando eu coloquei nela. Porque. Parece ser bem confortável. E aí. Qual look vocês mais gostaram? Escreva aqui nos comentários. Look 1. Look 2. Ou look 3. Como pentear o cabelo do seu bebê riborne. Pra ele ficar lisinho. Sabe aquele potinho. Que vem com o remédio. Eu vou mostrar ele pra vocês. Já volto. Esse potinho aqui. Gente. Sabe. Esse daqui. Que vem com o remédio. Então. Você pega um condicionador. Ou um shampoo. Que você gosta bastante do cheiro. Que você acha que. Ficaria bem cheiroso no seu bebê riborne. E. Enche o shampoo ou o condicionador. Até. Até a coisinha. Até aqui em cima. Mais ou menos assim. Mais ou menos até aqui. E coloca num potinho. Coloca. Aqui. E depois mergulha num potinho. E daí faz isso de novo. Duas vezes. E daí coloca aqui de novo. E coloca no potinho. Faz isso duas vezes. E daí. Depois você faz a mesma coisa. Mas você faz com água. E daí você enche o potinho de água. E derrama naquele pote. Colocando a água no potinho. Cinco vezes. Você coloca. Cinco potinhos desse de água no pote. E. E dois de condicionador. Ou shampoo. E daí você vai misturar. O potinho. E vai ficar mais ou menos assim. Eu não vou virar. Muito. Senão vai. Pair né. Mas vai ficar mais ou menos dessa cor. E daí. O que você faz? Você pega um pente. E afunda no seu pote. E de enxuga. Pra não ficar muito molhado. E você começa a penchar. Seu bebê riborne. E se você tem uma amiga. Ou um amigo. Que tenha. Mostra esse vídeo pra eles. Vai arrumando. Eu chamo isso de lavar o cabelo do bebê riborne. Porque. Vai ficar com o cheiro do shampoo. Do meu bebê. E como a minha bebê riborne tem cachinho. Às vezes eu faço assim ó. Eu enfio a mão no pote. E faço assim no. Nos cachinhos dela. Como se eu estivesse lavando o cabelo dela. E é muito legal. Porque. Usa bastante a imaginação. Pra. Como. Como se a gente. Estivesse lavando o cabelo da bebê riborne. Ela tá com um nó no cabelo. Porque ela tava deitada. E eu penteio sempre como. Tá a raiz né. Tá enraizado. Eu nunca faço deitada diferente. Mas se o seu ou a sua bebê riborne. Não tiver franjinha. Como a minha né. Você pode. Fazer essa mistura. E colocar pro. Jogar pro lado o cabelo. Porque o meu. A minha bebê riborne. É enraizado. E ela. O cabelo dela é bem grosso. Igual o da mãe. E daí não tem como. Fazer um penteado fora da raiz. Não tem como. Fazer assim. Porque se eu fazer assim. Volta. Assim. Volta pro lugar. Mas fica escabelado. Mas volta pro lugar. E essa é a dica. Pra vocês. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos pro encerramento penal? Vamos? Então vamos. Dois, três.